Música Quando você pensar que não há mais solução Por causa de todos os problemas que assolam o seu coração Mas grande é todo o sofrimento Ele está em seu coração O Senhor estende as suas mãos Ele não quer te dar só a solução Mas te mostra o caminho que leva a salvação Entregue a tua vida e o teu coração E Ele te dará o seu perdão Entregue a tua vida nas mãos do Senhor Porque um dia naquela cruz Ele nos trouxe o seu amor E Ele te fará convencer E Ele te dará o seu amor Quando você pensar que não há mais solução Por causa de todos os problemas que assolam o seu coração Mas grande é todo o sofrimento Ele está em seu coração Ele está em seu coração Entregue a tua vida Entregue a tua vida e o teu coração E Ele te dará o seu amor Porque um dia naquela cruz Entregue a tua vida Entregue a tua vida e o teu coração Entregue a tua vida e o teu coração E Ele te dará o seu perdão Entregue a tua vida Nas mãos do Senhor Porque um dia naquela cruz Ele nos provou o seu amor E Ele te fará um vencedor Entregue a tua vida E o teu coração E Ele te dará o seu perdão Entregue a tua vida Nas mãos do Senhor E Ele te fará um vencedor E Ele te dará o seu perdão 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 E Ele te dará o seu perdão